A Pollen Robotics, empresa francesa, apresentou seu novo robô bio-inspirado, o Ritchie, projetado para realizar tarefas de manipulação com eficiência em ambientes humanos. Com braços que imitam a anatomia humana e garras simples, o robô busca ser aceito facilmente por pessoas, oferecendo precisão na manipulação de objetos e uma interação mais natural com os humanos. A diretora de marketing, Elsa Kervela, ressaltou que o design foi pensado para facilitar essa convivência, enquanto o cofundador Pierre Rouanet explicou que o uso de dados humanos para treinar o robô é crucial para avançar ainda mais em suas capacidades. O Ritchie já provou seu valor em competições internacionais, conquistando o segundo lugar mesmo contra grandes laboratórios de pesquisa. Seu visual, com olhos de tamanhos desiguais, confere uma personalidade amigável, reforçando o objetivo de criar robôs que as pessoas aceitem em seu cotidiano. A Pollen Robotics acredita que o futuro da robótica passa por essa integração social, e o Ritchie é um exemplo dessa visão. E convenhamos, se até os robôs estão ficando fofos e prestativos, talvez seja o momento de começarmos a nos preparar para viver lado a lado com eles. Robôs quadrúpedes estão cada vez mais presentes em ambientes industriais para missões de inspeção. Mas a escalada de escadas ainda representava um desafio. Para superar essa limitação, um novo trabalho de pesquisa desenvolveu uma solução robusta para que esses robôs possam subir escadas de maneira confiável. A solução combina um efetor final em forma de gancho, que permite aplicar forças de compressão e tração, e uma política de controle baseada em aprendizado por reforço, permitindo estabilizar o robô enquanto ele sobe. Treinada em simulação, essa política foi transferida diretamente para o robô real, alcançando uma taxa de sucesso de 90% na escalada de escadas reais. Comparado a um pé esférico tradicional, o gancho se mostrou significativamente mais eficaz, especialmente em escadas íngremes, onde o robô precisa de maior força para se estabilizar. O sistema também é robusto contra escorregões e outros distúrbios, mostrando que os quadrúpedes podem enfrentar terrenos mais desafiadores. No futuro, a ideia é incorporar novas formas de sensoriamento, como imagens de profundidade, para aumentar ainda mais a autonomia dos robôs. E vamos combinar, se até robôs já estão subindo escadas melhor que muita gente, o futuro promete ser bem interessante nas indústrias. A questão do uso de pernas em robôs tem gerado questionamentos, especialmente em contextos como armazéns, onde o chão é plano. Segundo os desenvolvedores do Digit, enquanto as rodas são eficazes para movimentar objetos pesados em superfícies planas, as pernas são fundamentais para a criação de manipuladores móveis que possam acompanhar os humanos em diferentes ambientes, incluindo escadas e terrenos irregulares. O objetivo é que esses robôs multiuso não apenas operem em ambientes estruturados, mas também se integrem de forma natural no cotidiano das pessoas. O Digit se tornou o primeiro robô humanoide a ser implantado em operações comerciais, marcando um importante marco na automação industrial. A implementação ocorreu em uma instalação da GXO, perto de Atlanta, onde o robô foi testado em casos de uso práticos antes de assumir um contrato permanente de longo prazo. Inicialmente, o Digit está encarregado da movimentação de contêineres, iniciando um acordo inovador de vários anos que destaca o potencial dos robôs humanoides em ambientes projetados para humanos. A escolha por pernas não é apenas uma questão de funcionalidade, mas também um reflexo da expertise da empresa nesse tipo de tecnologia. Os robôs com pernas podem se equilibrar dinamicamente, ocupar menos espaço e alcançar alturas superiores, tornando-se mais versáteis para diversas aplicações. A estratégia da empresa visa desenvolver robôs que coexistam e realizem tarefas úteis em ambientes humanos, consolidando uma nova era de interação entre robôs e pessoas. O desenvolvimento de robôs de uso geral, como o Digit, representa um avanço significativo na logística, permitindo que esses dispositivos realizem tarefas em fluxos de trabalho humanos em locais onde é desafiador encontrar mão de obra. A Agility, que lidera o caminho para a implementação de robôs humanoides, enfatiza que a verdadeira medida do sucesso é a aceitação comercial e a eficácia no trabalho. A Pudu Robotics apresentou seu mais recente robô semi-humanoide, o D7, que possui 165 centímetros de altura e 45 quilos. Equipado com dois braços biônicos que têm um alcance de 65 centímetros e 30 graus de liberdade, o robô pode expandir essa capacidade para 50 graus com um acessório de mão habilidosa. O D7 é capaz de realizar tarefas complexas como operar elevadores, transportar itens e classificar com precisão. Seu sistema de inteligência, em múltiplas camadas, permite que o robô gerencie tarefas abstratas e responda a cenários de serviço complexos em tempo real. Além de suas habilidades de manipulação, o D7 se destaca pela flexibilidade e eficiência. Com uma bateria de mais de 1 kWh, ele pode operar por mais de 8 horas, movendo-se em 360 graus a uma velocidade máxima de 2 metros por segundo, mesmo em inclinações de até 10 graus. A estratégia da Pudu Robotics se expande para três categorias de robôs. O D7 também garante a coleta de dados de forma anônima, assegurando confiança e conformidade regulatória. O Tencent Robotics lançou o FIVE, um robô residencial de ponta, que promete revolucionar a interação entre humanos e robôs em ambientes domésticos. Com um design híbrido inovador que combina quatro pernas retas com rodas, o FIVE oferece uma versatilidade sem precedentes, permitindo a navegação por diversos terrenos e a superação de obstáculos com facilidade. Extensos testes em laboratório revelaram que o robô é altamente adaptável a ambientes domésticos típicos, capaz de mover objetos e executar tarefas complexas, além de se envolver em interações naturais com os humanos. Entre suas características mais impressionantes, o FIVE possui uma pele tátil expansiva, que aumenta sua sensibilidade ao ambiente, aliada a mãos habilidosas com múltiplos dedos para manipulações intrincadas e precisas. A segurança é uma prioridade no design do robô, com a implementação de algoritmos e sensores avançados para garantir interações físicas seguras. Apesar de haver muito a ser aprimorado para a criação de um robô Android de uso geral, a expectativa é que, com a crescente concorrência global, os preços dos androides diminuam, tornando-os acessíveis para o público em geral até 2030. O Auto Group deu um passo decisivo ao ser a primeira empresa a implementar o robô Stretch, da Boston Dynamics, em seus armazéns, destacando seu compromisso com a automação e eficiência logística. O Stretch, projetado para manuseio autônomo de caixas em armazéns, se mostrou extremamente eficaz ao descarregar contêineres marítimos e caminhões. Seu sistema avançado de percepção permite pegar e posicionar caixas com precisão, aliviando a carga de trabalho manual e melhorando a produtividade. Essa inovação também reforça a segurança, mantendo os trabalhadores fora de condições adversas e cumprindo as novas leis trabalhistas europeias. Além do Stretch, o robô Spot complementa as operações, oferecendo monitoramento térmico, acústico e visual, melhorando a segurança e a eficiência ao identificar problemas antes que causem prejuízos. Com a alta temporada se aproximando, a flexibilidade e a confiabilidade dessas soluções robóticas serão cruciais para o Auto Group se manter competitivo e ágil frente às demandas crescentes. Falando dos robôs mais realistas, é impossível não mencionar o robô Mesmer da Engineered Arts, uma verdadeira maravilha da tecnologia que redefine a interação entre humanos e máquinas. Esses humanoides avançados foram projetados para proporcionar interações incrivelmente realistas, graças aos mais recentes avanços em robótica e animação, criando aparências que são tão impressionantes quanto convincentes. Uma das características mais impressionantes dos robôs Mesmer é a sua pele. Feita de um silicone especial, esta pele artificial não apenas parece visualmente idêntica à pele humana, mas também possui a elasticidade necessária para imitar movimentos e expressões faciais naturais. Dentro desses robôs, uma complexa rede de pequenos motores e sensores possibilita um controle preciso das expressões e gestos, permitindo que o Mesmer demonstre uma vasta gama de emoções. A Engineered Arts também desenvolveu um sistema de controle inovador que permite aos robôs Mesmer não apenas responderem a estímulos externos, mas também aprenderem com suas interações com as pessoas. Cada encontro é uma oportunidade de aprendizado, tornando-os não apenas máquinas, mas companheiros que evoluem e se adaptam, elevando a experiência de interação humano-robô a novos patamares de realismo e empatia. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores. Até a próxima.